Vilma, e tem que segurar firme. E quando sentir que o peixe mordeu, não pode puxar rápido. Não me diga o que fazer, Max. Eu sou mais velha e sei muito bem o que fazer. Obrigada. É, mas isso aqui é pescaria de verdade e não de bonecas. Valeu dito. Ai, eu acho que eu peguei o... Segura firme. Quando se pesca pokémons, não basta pegá-los. Você tem que vencê-los também. Ah, é assim? Tá legal.